E aí povo lindo do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vera Global que você tem um dia extremamente abençoado. No nosso vídeo de hoje, nós vamos de leitura, eu vou estar compartilhando uma breve leitura do livro de Salmos, o primeiro Salmo. E você que está chegando agora aqui no nosso canal, gosta desse tipo de conteúdo, pelo menos duas vezes ao mês, eu faço aí uma breve leitura do que diz a Palavra de Deus. E aproveitando que você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, eu sou a Vera. Aproveita e já se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Faz parte da nossa família que acabou de chegar, capricha no like e compartilha também com seus amigos. O nosso vídeo é logo após a vinheta. No nosso vídeo de hoje, pessoal, estou aqui em Salmos e quero compartilhar uma breve leitura aqui, ó. No primeiro Salmos, exatamente. E o título é Os Justos e os Ímpios. Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. E a nossa leitura de hoje, pessoal, o caminho dos ímpios perecerá, mas o caminho daquele que é justo fica aí, com as folhas que não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Olha, para quem gosta de praticar uma boa leitura, aqui está o primeiro Salmos. E, claro, tudo isso temos que pôr em prática aí, a vontade de Deus sobre a nossa vida, tentar fazer cada dia o melhor para todos aqueles que estão à nossa volta. E assim, com essa breve leitura aqui, dos Salmos de número 1, o justo e os ímpios, eu finalizo mais um vídeo aqui, no Vera Global. Fiquem todos com Deus, e até a próxima! Fiquem todos com Deus!